Carreiro faz Carreiro vem Peirando matas, cordilheiras, campos e espigões Na estrada sul dos matagais Lhe acompanham passarinhos vindos dos sertões No peito seu eu sei que tem Seis pões puxando o carro triste do seu coração É a saudade emparelhada com a lembrança O amor, a esperança, desespera e solidão Carreiro vai, Carreiro vem Rodando só pelo sertão cantando assim Carreiro vai, Carreiro vem Na sua estrada de paixão que não tem fim Carreiro vai, Carreiro vem Para bem longe do filhinho que ficou no lar Bem cedo sai E a tarde vem Deitar nos braços de Chiquinha Sempre ali esperar Solta seus pões Lá no curral Quando no morro Quando no morro surge o claro raio de luar Pega na viola pra cantar sua poesia Quando fora brisa briga Vem com ele tuetar Carreiro vai, Carreiro vem Rodando só pelo sertão cantando assim Carreiro vai, Carreiro vem Na sua estrada de paixão que não tem fim No vai e vem Que o mundo dá Vai o seu rastro Radiscando pedras e areiões Pois diz o sol Deixa no pó E o orvalho tremulando sobre mil botões Igual o sol Passa por nós E a tarde deita no poente para repousar Solta a boiada de estrelas cintilantes Ruminando-la distante pelos campos do luar Carreiro vai, Carreiro vem Rodando só pelo sertão cantando assim Carreiro vai, Carreiro vem Na sua estrada de paixão que não tem fim Carreiro vai, Carreiro vem Rodando só pelo sertão cantando assim Carreiro vai, Carreiro vem Carreiro vai, Carreiro vem O que é isso?